Uma jovem grávida, gente, de 16 anos de idade, ela foi liberta após passar por uma semana em cárcere privado. Quem que estaria mantendo ela em cárcere privado? O próprio namorido, né? Então é uma mistura de namorado com marido. Detalhe, ela está grávida e nem para fazer o pré-natal, e nem fazer o pré-natal, ele queria deixar ela ir fazer. Pasme. Na tela do Rotão do Dia, que eu espalha para geral, é o meu amigo Fabrício, filho da Dona Maria das Graças, nascido e criado ali no Real Compagre. Fabrício é um pai de dois. Espalha para geral, coração, vai. A Guarda Civil Municipal fez a prisão de um homem na região sudeste de Teresina, no Grande Dirceu. Um rapaz de 19 anos estava mantendo a sua companheira, uma adolescente de 16, em cárcere privado, há cerca de uma semana. Ela, grávida, estava sendo mantida em cárcere privado, pelo motivo que ele, com ciúmes, não queria deixá-la fazer os exames de pré-natal. Ela procurou ajuda, a Guarda Civil foi atrás desse rapaz e conseguiu o prendê-lo, que já tem passagens pela polícia, já é um criminoso. Ele foi trazido aqui para a Central de Flagrantes, essa menor de 16 anos, chegou também aqui na Central, juntamente com a sua mãe, e agora está sendo assistida aqui pelo delegado de plantão. Segundo a vítima, ela era cárcere privado e violência doméstica contra a menor. Foi através da denúncia da mãe dela que informou para a gente que ela ligou pedindo socorro, queria sair e não conseguia, ele não deixava ela sair da residência. Há quanto tempo ele estava com ela em cárcere privado? Aproximadamente uma semana, mas juntos eles já estão há dez meses. Segundo ela, ela queria fazer um exame de pré-natal, ela está grávida, e aí ele disse que não ia deixar ela sair e deixar ela presa dentro de casa. Ele saiu e deixou ela em casa. Ele disse que era mais por ciúme dela, pelo fato de, parece que ela ter tido envolvimento com outra pessoa, e ele tinha ciúmes e não queria que ela saísse da residência. A menor informou para os senhores se antes de engravidar, já que ela está com ele há dez meses, sofreu ameaças, algo assim do tipo? Não, ela disse que desde março que começou as ameaças, ameaça e agressão, a partir de março. Ele já tem passagem pela polícia, o que é que ele faz da vida? Tem, tem passagem por roubo, furto, já foi preso outras vezes. A gente encontrou ele no bairro de Seu, ele tinha ido atrás dela, na casa da mãe dela. Pai, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, é por isso que quando se diz assim, gente, eu estou suado porque a banda aqui está dando um show, eu estou dançando aqui com a banda, ver se eu consigo um espaço aqui para ver se dançar o sábado de semana com a banda, ganhando esse cachê aí junto com a Paloma. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, pode até repetir as cenas aí, meu amigo Fabrício. Olha, gente, eu não estou aqui para decidir a vida de ninguém, nem dizer o que é que tem ou não tem que fazer. Mas uma menina de 16 anos, ela é praticamente uma criança. Se ela está com ele aí há 10 meses, ela foi para lá com 15. Aí, onde entra aquela história, quando a mamãe diz, minha filha, cuidado, minha filha vai estudar, minha filha não está no momento. E às vezes a criança, a adolescente, está com 15 anos de idade, pensa que já é dona do bico. Chega em casa, tem café feito, almoço, janta, roupa lavada, dinheiro para ela sair nos finais de semana. Cada um tem um jeito de criar seus filhos. E toda mãe quer dar o melhor. Chega em casa.